É isso aí, companheiros. Nós estamos aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em apoio à greve dos professores e convocando toda a nossa categoria a participar da planilização do dia 18, onde nós vamos estar lutando contra a privatização da empresa e contra os aumentos, com os aumentos abusivos do nosso plano de saúde. Vamos a mudar, vamos defender a nossa empresa e vamos defender o nosso emprego. Legenda Adriana Zanotto